Esta é uma grande oportunidade para o Brasil transformar a capacidade tecnológica da sua defesa, para desenvolver, produzir e exportar de forma independente caças supersônicos para o mundo. Isso será alcançado por meio do Gripen NG Brasil, um programa em desenvolvimento, a única maneira de haver real transferência de tecnologia. Por isso, o Gripen NG Brasil é o único que oferece a especialização que permite autonomia para a futura geração de caças no país. E isso é um compromisso da Suécia com o Brasil. Um compromisso que vai revolucionar as Forças Armadas, oferecendo independência, ao invés de dependência. A Suécia está à procura de um parceiro, uma grande nação, para compartilhar a tecnologia que possui. E este parceiro é o Brasil, um país que tem a terceira maior empresa aeronáutica do mundo, capaz de absorver e desenvolver excelência em tecnologia. Para se ter ideia da atuação brasileira neste projeto, a indústria nacional será responsável por 40% de todo o desenvolvimento do programa Gripen no mundo. A Embraer vai liderar as futuras exportações para toda a América Latina e para os países com influência brasileira. A tecnologia desenvolvida aqui não será produzida em nenhum outro lugar, nem mesmo na Suécia. Isso significa que os sistemas feitos no Brasil serão essenciais para todos os caças Gripen em todo o planeta. E a Suécia é uma nação conhecida por honrar todos os compromissos firmados. Quando ficar pronto, em 2014, o Gripen NG Brasil será a mais moderna aeronave de caça multimissão do mundo. Com 10 anos de tecnologia à frente de seus competidores. Ele não é um programa pronto, com tecnologia ultrapassada. Essa é a grande vantagem do Gripen NG Brasil. O caça será produzido pela FAB e pela indústria brasileira. E é uma relação próxima para juntas construírem a aeronave com a melhor tecnologia. Só assim, o Brasil terá todo o conhecimento necessário e entrará para a história. Não apenas como o primeiro país do hemisfério sul a produzir o caça mais avançado, mas também por desenvolver e exportar esta tecnologia. O Gripen NG Brasil possui os mais baixos custos de aquisição, operação e suporte. A economia é tanta comparada aos outros projetos, que em 40 anos, para cada aeronave concorrente, seria possível adquirir dois Gripen's. E a Suécia se compromete a dar compensação de mais de 150% do valor do contrato com o Brasil. Além disso, nenhum outro programa irá gerar tantos empregos diretos e indiretos quanto esse. E o Brasil ainda contará com mão de obra nacional altamente qualificada nesta área. O programa Gripen atende a todos os requisitos brasileiros e vai além. A defesa do Brasil vai permanecer exclusivamente nas mãos do governo brasileiro. Gripen NG Brasil. Este sim é Made in Brasil. Desenvolvido no Brasil. Produzido no Brasil. Da nação do futuro para todo o planeta. Gripen NG Brasil. O voo mais alto do Brasil.